Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se perca Pra fechar com chave de ouro, a gente vai trazer 16 MCs, ae, de 8 estados diferentes, certo? Pra combater 16 MCs aqui, os melhores da aldeia Então, vai ser lindão família, vai ser aqui nesse estacionamento, de graça A gente pede de coração aí, pra cada um trazer um quilo de alimento Por espontânea boa vontade, tá ligado? Então mano, vamos ajudar a causa e somar com o evento que vai ser lindão Vai ter um palco bonito aí mano, vai ter um evento da hora com uma estrutura foda E ae, eu gostaria de pedir uma salva de palmas pros mano do som aí Que fortaleceu na verdade, certo mano? Hoje a batalha não ia acontecer mano, com essa estrutura se não fosse os parceiros aí Tá ligado? Deixaram nós na mão e os caras tão aí salvando nós Então, sem mais delão nós Geral, é final caralho! Uou, 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 uou É vibe, é batalha da aldeia caralho E, e, é o cante na final novamente Novamente, novamente, novamente É o cante na final novamente Hoje você perde e é novamente Porque contra mim você pode ser até prepotente e incompetente Você deve ser um indelinquente Christian na final pode ser até novidade Eu tava na má fase, eu acredito, isso é verdade Só que é um bagulho que a plateia aqui reparou Hoje você tomou no cu porque o gigante acordou Demorou a fim? O gigante acordou aí com o meu sonho Hoje eu faço ele dormir Morou? Aí pega essa rima Porque infelizmente mano Você não anima Novamente, novamente Deficiente O cante já perdeu Hoje eu venho com uma novamente E você não vai ganhar Esse é o seu fim Mas eu chego aqui no sapatinho Falou de sono aqui no caminho Você não presta pra rimar Então vai contar carneirinho É foda Por isso quer que eu anima a plateia Você tenta aqui comigo Só que falha nas ideias Conta o carneirinho sim Na batalha Mas aqui eu vim contar suas falhas Morou? Porque agora não perca Mano, não vem com o bagulho de pula cerca Pode pá o caso do seu enterro Conta a minha falha e me fala Pra depois eu não cometer o mesmo erro Sinceramente pode pá Eu vim aqui pra te atacar E não pra te julgar Só que aqui você é uma lesma Você não comete o mesmo erro Mas a rima é sempre a mesma Aí maluco, sem maldade Tem que chegar no verso e mostrar a sua novidade Eu sou lesma Vê você rima até desgosto Porque você tá na azar Joga pra ele um sal grosso Tá vendo meu mano Aqui nem é churrasco Porque aqui da batalha Hoje você é o seu carrasco Demorou, você manda mal É estilo lesma Você é safado igual o pastor da Universal Aê, olha só como é que eu faço Agora eu vou tranquilo aqui nesse compasso Nossa senhora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Christian Barulho para cima do Cante Chega 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 Rol, 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 Rol Caralho Então vai, então vai Demorou meu mano Você tá ligado Que eu chego flipando Na hora Meu mano Aqui é sem cinismo Porque na batalha Você só dá falha Meu mano Nós falamos de igreja Mas você tá devendo o dismo Então presta atenção Maluco Porque você tá ligado Na guima Na hora Eu não discuto Você não vai levar Dis Eu te mato E eu nem discuto Então presta atenção Meu mano Você tá ligado Que agora É melhor você correr Não é dismo A oferta que eu te faço É melhor você correr Ou ficar e morrer Cê é mais safado Que o pastor da igreja Por isso que eu mando aqui Com os meus Mais sócio que ele Pegando dinheiro Pro próprio bolso Falando que é Pra obra de Deus Por isso que eu falo agora Mano Você falou de dismo Aqui eu tenho argumento Certeza do flow Que eu tenho aqui Nesse vídeo Mano Você não encaixa Nem uns 10% Nem menos Por isso que eu chego Aqui desenvolvendo Você não tá aprendendo Porque você Tenta aqui comigo Você pode até encarar Só que você sabe Meu mano Que você não tá entendendo Eu não sou safado não Eu tô na minha Porque na batalha Eu respeito Todas as irmãzinha Presta atenção Meu mano Você tá ligado Atenção Redobra Eu não sou pastor Mas no rap Sempre eu mostro Minha obra Sinceramente Meu mano Por isso Essa é a picadilha É irmão É irmã Isso aqui é Odeia Meu mano Isso aqui é Minha família Você também é Meu irmão Só que hoje Você é esculachado Hoje você Tomar um pau Tão grande Que dá Odeia Você é desertado Demorou Meu mano Você tá ligado Vegman A hora maluco Eu fico na minha Chame isso daqui De família Conta pra ele Que você rouba Dinheiro das vovozinhas Você não vai ganhar De mim Você tá ligado Sem qualidade Cante-me Se meu mano Eu sempre trampo Ando aqui Com a verdade Ele falou Até de vovozinha Por isso Que eu chego E flico aqui Na minha É um bagulho Bem louco Tu tá aqui Você tá de marola Pior você Que vai roubar ela Finge que vai ajudar A atravessar a rua E sai correndo Com a sacola Você tá ligado Meu mano Nunca te flipando Na hora Meu mano É só rima Improvisada Não vem falando Aqui de sacola Porque nesse campo Meu mano Você vai tomando Essa colada Você tá ligado Mano Que o nível Aumento Não fala Das vovozinhas Que elas tem A idade Você nunca vai Ter de talento Só que isso De talento É clichê Sério Cante MC Não esperava Isso de você Porque você tá ligado Que você aqui Tá ferrado Então preste atenção Você falou De um sacolinha Sacolão Porque eu te esquartejo Hoje você vai Direto pro sacolão Terceiro 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 Epa Vamos para a votação Barulho para as irmãs do Cante Barulho para as irmãs do Christian Para confirmar Cante 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 Campeão da 73ª Batalha da Aldeia Freestyle dos campeões Por favor Parabéns Você foi fora pra caralho Hoje também Parabéns